Código Zip Reset Nós nascemos e um ponteiro nasce com a gente O termo uma vida inteira é uma bomba relógio Primeiro estímulo e o pulmão busca por sua essência Mas em menos de dez minutos em vida o bebê chora Isso me leva a pensar o quanto é o sofrimento Não sei em qual realidade paralela eu tô Uns dizem que aqui é o inferno, pensa concorrência Eu preciso acreditar que alguém se enganou Na escola somos recrutados pro bater do ponto Ninguém nos diz que é importante também olhar pra cima Perdemos tempo nos provando ser um teriponto Pronto, então quem dita as regras, quem escreve é a vida Na minha casa aprendi que o certo é ser cristão Mas estudei e vi que a igreja não me agradou Luxo, ouro, cruzadas, fogueiras e omissão Fizeram a crucificação do cara ser em vão Nós somos poeira, nada tão especial Pro tempo somos besteira, matéria espacial Não vou me desculpar pelas crenças então Cada um com a sua, eu me vejo em mutação Aprendo todo dia a importância e não atrasar o irmão Talvez se todos fossem assim não tinha religião Mas também não quer dizer que eu sou um sem fé Nada aqui é por acaso, é uma conexão Alguma coisa programou códigos e resets De repente nada é vida, tudo é emulação Hoje eu acordei mais entregado que os outros dias Pra que ter dias, contar tempo, fazer previsão Tudo aparenta ser o acaso e buscam várias vírgulas Enquanto alguém faz gameplay com controle na mão Nós somos poeira, nada tão especial Pro tempo somos besteira, matéria espacial Nós somos poeira, nada tão especial Pro tempo somos besteira, matéria espacial Nós somos poeira, nada tão especial Pro tempo somos besteira, matéria espacial Eu tenho fé no ser humano Tenho fé no DNA humano E essa fé é comprovada a cada dia Como que eu descobri isso, vivendo Se eu perdi a fé alguma vez, não Nunca perdi Eu confio nos ensinamentos Acredito na possibilidade de despertar da mente humana É interessante falar sobre fé É alguma coisa que você não pode dar pra ninguém Não é alguma coisa que pode ser criada Nem ser transferida Ou você sente ou não sente